O Melipinho hoje ele tá chateado Entrou em casa e não me deu um abraço O Melipinho hoje ele tá chateado Entrou em casa e não me deu um abraço O Melipinho hoje ele tá enfadado Entrou em casa e não me deu um abraço O melipinho hoje ele tá chateado Entrou em casa e não me deu um abraço O melipinho hoje ele tá enfadado Entrou em casa e não me deu um abraço O melipinho hoje ele tá chateado Entrou em casa e não me deu um abraço O meu Lipinho hoje ele está enfadado Entrou em casa e não me deu um abraço O meu Lipinho hoje ele está chateado Entrou em casa e não me deu um abraço Quando o Lipinho for grande e eu estiver vivo Vou estar à beira bem-me do outro lado Porque se eu me descuido um bocadinho Ele está no mar bebendo-se em copinho Porque se eu me descuido um bocadinho Ele já está no mar bebendo-se em copinho Não sei quem é tão batendo à minha porta Não sei quem é o que quero a esta hora Não sei quem é tão batendo à minha porta Não sei quem é o que quero a esta hora Era o meu Lipinho volta-me para casa Onde fusta o filho é de madrugada Era o meu Lipinho volta-me para casa Era o meu Lipinho volta-me para casa Onde fusta o filho é de madrugada Era o meu Lipinho volta-me para casa Era o meu Lipinho volta-me para casa Onde fusta o filho é de madrugada Era o meu Lipinho volta-me para casa Era o meu Lipinho volta-me para casa Onde fusta o filho é de madrugada Onde fusta o filho é de madrugada